Um país que diz valorizar a educação, mas que é um dos poucos no mundo que tributa material escolar. Uma pesquisa do Instituto de Planejamento e Tributação aponta que o imposto sobre esses produtos pode chegar a quase metade do custo deles. E o consumidor sente esse peso. Os especialistas apontam que uma boa medida seria a isenção tributária aos materiais escolares. Centímetro por centímetro, os impostos vão aumentando o valor do material escolar. Segundo o Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação, quase metade do custo desses produtos vem dos impostos. O tributo sobre uma régua pode chegar a 44%. No estojo, 40%. E no papel sulfite, 37%. O imposto sobre uma cola é de 42%. Difícil é todo esse custo colar com o consumidor. É ruim, né? É ruim pro bolso do povo, né? Do trabalhador. Seria muito melhor se não tivesse os impostos. A Mariane fez as contas e concluiu que sem os impostos, a caneta hidrocor que custa 10 reais seria bem mais barata. Valeria a pena pagar nela uns 5 reais, 7 reais, assim. Eu acho, né? Não muito. É bastante caro, né? Bem caro. Esse consultor financeiro afirma que os pais podem comprar os produtos aos poucos, conforme a necessidade. E cobra a aprovação de projetos de lei que tramitam no Congresso e concedem isenção fiscal para o material escolar. Daqui a pouco ele pode, conforme for a necessidade, isso de acordo com a escola, fazer essa análise e ir comprando o material conforme for necessário. E não fazer uma compra de um monte de material agora, sendo que a criança vai usar só lá pela metade do ano. Isenção de alguns impostos ou imunidade tributária sobre esses produtos, eles são necessários e se mostram razoáveis nesse tipo de material. Então, é imprescindível para as famílias poderem ter uma capacidade, ter um custo menor para fazer a compra desses produtos. Uma vez que se trata de material escolar, por fins de educação. A outra lição dada pelos especialistas, a Juliana conhece bem. A gente tem que pesquisar, né?